Olá, que crise é essa? Mas Deus já tá agindo E essa crise já tá acabado Mas que crise é essa? Que a gente está vivendo As coisas aumentando O dinheiro desaparecendo Mas que crise é essa? Que a gente está vivendo As coisas aumentando O dinheiro desaparecendo Eu deito pra dormir Começo a pensar Coitado pai de família Com destino pra cuidar Dinheiro ele não tem Trabalho também não Mas o meu Deus do céu Livra a nós essa tentação Aos que crise é essa? Que a gente está vivendo As coisas aumentando O dinheiro desaparecendo Eu deito pra dormir Eu deito pra dormir Começo a pensar Coitado pai de família Com destino pra cuidar Dinheiro ele não tem Trabalho também não Mas o meu Deus do céu O meu Deus do céu Livra a nós essa tentação Mas que crise é essa? Que a gente está vivendo As coisas aumentando O dinheiro desaparecendo Na Briba está inscrito Vai lá pra você ver Dizia que no fim dos tempos Tudo ia acontecer Mas que crise é essa? Que a gente está vivendo As coisas aumentando Dinheiro... Aiba para você Com direção Aiba para ser Que a gente está vivendo Como a gente está vivendo Uma das gravadas Sim Aoba para ser